Fala, meus queridos Vigolandos! Feliz dia dos pais, a todos os pais de pet, de gato, cachorro, canário, tudo que vocês têm em casa, que vocês aproveitem o dia de hoje com os seus filhotes, com os seus filhos, porque pai de pet também é pai. E por isso que o vídeo de hoje, a gente não vai enrolar muito, é uma homenagem a todos os pais de pet, né? Todos os pais. Cadê o pai? Ai, meu Deus, meu Deus, roda a vinheta e feliz dia dos pais! Ai, é! O que que houve? Não morde o mano! Não pode morder ele, ele é gordinho! Sai fora! Olha! Olha o que eu tenho aqui! Vô, 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 vô! Vô, vô, vô! Vô, vô, vô! Vô, vô, vô! Busca! Não! Ai, eu não quero! Sai daqui! Eu não quero vocês! Sai! O que é? O que vocês querem? Essa banana já é pequena. Viciei vocês em banana? Senta! 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 Não! 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 Liberado! Liberado! Vocês estão tudo tontos! É mais! Não! Não! Já! Olha! Fim da cama! 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 Tchau.